Música Boa noite. A partir desse momento você assiste a uma entrevista ao vivo do ministro do esporte Aldo Rebelo ao espaço público aqui na TV Brasil. Responsável pela organização da Copa do Mundo no Brasil, o ministro vai responder a questões preparadas por integrantes do primeiro time de jornalistas esportivos, por jogadores de futebol, pelo cidadão comum e também por você, que pode mandar perguntas e críticas através das redes sociais, endereço que aparece aí em sua tela. Para fazer essa entrevista, o Espaço Público conta com a presença, sempre indispensável, de Florestan Fernandes Júnior, jornalista da TV Brasil e de Leila Barros, convidada de hoje, atacante da seleção brasileira de vôlei, duas vezes bronze olímpico e que hoje é dirigente de uma equipe de vôlei na capital federal, o Brasília Vôlei. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, ministro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Leila. Boa noite, Florestan. Boa noite aos nossos queridos e às nossas queridas telespectadores e telespectadoras. Estou aqui, às ordens dos senhores e da senhora, para responder o que foi perguntado sobre esse tema tão presente, tão apaixonante e, ao mesmo tempo, tão polêmico como tem sido a nossa 20ª Copa do Mundo, que o Brasil acolhe com muito carinho e com muito orgulho. Ministro, eu queria falar justamente da polêmica. No ano passado, uma cena que acho que só acontecia nos tempos em que a gente fazia boicotes ao regime do Apartheid na África do Sul, quando havia Olimpíadas na ditadura sub-ética, enfim, quando era regime sobretudo sem legitimidade, começou uma campanha internacional, em inglês, com legendas em português, a mesma coisa que eu nunca tinha visto pela internet, falando de boicote à Copa. Foi uma coisa que tomamos um susto, eu tomei um susto muito grande, aquilo eu nunca tinha visto, nunca imaginei que isso pudesse estar acontecendo, mas aconteceu, não é? E de lá pra cá a campanha existe, o Brasil tem uma situação que eu acho esdrúxula. Existem pessoas que são contra a Copa, existem pessoas que são a favor da Copa. Eu acho que deve ser a primeira Copa do mundo em que as pessoas não querem vencer a Copa, elas querem se vencer mutuamente. Como é que é isso? Qual pode ser o legado de uma Copa que começa assim, ministro? Em primeiro lugar, Paulo, é bom destacar que a Copa, além da maior celebração, da maior festa do esporte do mundo, a Copa da África do Sul, afinal, uma partida foi vista por mais de 3 bilhões de telespectadores. Na Alemanha, já havia, a partida final, ultrapassado também o número de 3 bilhões de telespectadores. A ideia é que no Brasil serão 40 bilhões de telespectadores acumulados ao longo do evento. Além disso, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, encomendada pela Ernest Young, uma pesquisa do mercado, não é do governo, a Copa tem potencial para gerar no seu ciclo completo, ou seja, antes, durante e depois da Copa, 3 milhões e 600 mil empregos. O impacto, o estudo chamado de Impactos Socioeconômicos dos Grandes Eventos no Brasil. E esse número é para a Copa do Mundo. 3 milhões e 600 mil empregos, 0,4% do PIB, um acréscimo da economia do país, ao crescimento da economia de 0,4% ao ano, pelo menos até 2019. E para cada R$ 1,00 de investimento público, R$ 3,4 de investimentos privados. Portanto, a Copa é um grande negócio. A Apex, a agência que cuida da promoção das exportações brasileiras, já trouxe para a Copa das Confederações empresários que fizeram negócios de quase R$ 1 bilhão e agora R$ 3 bilhões em milhares de reuniões de negócios durante a Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo, desse ponto de vista, é uma grande oportunidade e um sucesso. Os jornais do mundo inteiro fizeram o seguinte editorial quando o Japão atraiu as Olimpíadas. Por que o Japão quer as Olimpíadas? Editoriais de todo o mundo, inclusive dos jornalões brasileiros. O Japão quer a Olimpíada porque precisa retomar o crescimento econômico de uma economia estagnada há 30 anos e o Japão quer a Olimpíada porque precisa retomar o protagonismo na Ásia diante do crescimento da presença da China. Agora, aqui no Brasil se faz uma campanha contra a Copa, uma parte da mídia faz uma campanha aberta contra a Copa. Mas setores ressentidos ou derrotados ou pessimistas também se voltam contra a Copa. Isso não acontece com nenhum outro evento do mundo. Ninguém faz uma campanha contra a Fórmula 1, contra o jogo de tênis, contra o show da Madonna. A Copa do Mundo, talvez por ser um esporte popular, talvez por ter sido o futebol uma plataforma de promoção dos pobres e dos negros no Brasil, por ser uma instituição criada à margem do mercado e, diga-se de passagem, também do Estado, talvez por ser produto desse esforço do povo, sofre ainda hoje esse preconceito. O Maracanã nunca foi perdoado. O Lacerda fez uma campanha contra a Copa e contra o Maracanã. E os lacerdistas retardatários continuam fazendo o mesmo tipo de campanha. Bem, antes de prosseguir a entrevista, que já começou quente, como todos podem ver, vamos saber um pouco mais sobre o Aldo Rebelo. Alagoano de Viçosa, 58 anos de idade, Aldo Rebelo está no sexto mandato como deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil. Aldo já foi presidente da Câmara dos Deputados e ministro de Relações Institucionais. Na década passada, ele foi presidente da CPI do Futebol, que denunciou diversos dirigentes esportivos, inclusive Ricardo Teixeira, que anos mais tarde seria forçado a deixar a presidência da CBF. Aldo Rebelo assumiu o Ministério do Esporte há três anos, tornando-se o principal responsável pela organização da Copa do Mundo, que começa em 12 de junho com o jogo Brasil e Croácia no Itaquerão. Em 2014, a Copa tornou-se um troféu da campanha presidencial. Cada fase dos preparativos e dos investimentos foi disputada politicamente pelo governo e pela oposição. A oposição anunciou que os estádios não ficariam prontos a tempo, mas os estádios estão terminados. Pressionado por movimentos sociais, o governo anunciou um conjunto de melhorias na infraestrutura urbana, que deveria ficar pronto antes da Copa, mas grande parte das obras não foi terminada no prazo e levará muito tempo para ficar pronta. No último ano, adversários do governo e organizações radicais lançaram o movimento Não Vai Ter Copa para tentar bloquear os jogos com protestos e manifestações. Mas o Dia Nacional Contra a Copa, convocado na semana passada como ensaio geral para as manifestações, teve uma adesão muito inferior à que havia sido anunciada pelos organizadores. Bem. Bom, ministro, assim, quando o senhor fala que alguns setores estão insatisfeitos, e depois dessa matéria, né, falando a seu respeito, o senhor acha que tem muita questão política envolvida? Porque nós estamos vivendo um ano eleitoral, né, um ano político, né, um ano tenso, né, em que as pessoas se movimentam, né, temos o governo, temos oposição. O que o senhor acha? O senhor acha que existe algum movimento político por trás da questão do Brasil sediar a Copa também? Existe, existe, Leila. Não é apenas um movimento político partidário, eleitoral. É muito maior esse movimento, é muito mais grave. Existe, em algumas partes do mundo, um desconforto pela posição que o Brasil vem ocupando recentemente. Ou seja, o Brasil se torna, de certa forma, protagonista da política mundial. O Brasil interfere nos fóruns internacionais. O Brasil, por exemplo, enquanto nos últimos anos o Brasil criou 16 milhões de empregos, a Europa perdeu 60 milhões de postos de trabalho. Ou seja, o Brasil é um país que distribui renda. O Brasil é um país que vai na contramão ou no contrafluxo da orientação da política geral do mundo. E eu defendo que vá mais ainda. Eu defendo que o Brasil receba os haitianos, receba os bolivianos, abra as suas fronteiras, como abriu para os italianos, para os espanhóis, para os portugueses, para os árabes, ao contrário do que está fazendo hoje a Europa, onde persiste uma política de xenofobia. O Brasil, então, tem uma posição que gera um certo desconforto. Daí não é novidade que vídeos produzidos profissionalmente nos Estados Unidos, porque quem examinar aqueles vídeos que influenciaram naquelas manifestações do ano passado, vai ver que aquilo não foi uma gravação amadora em casa. Aquilo foi gravação de telepronta. Aquela linguagem, os especialistas provaram, não é linguagem espontânea, oral, é linguagem de telepronta. A luz é uma luz profissional. Tudo aquilo se assemelhava como se fosse o lançamento de um produto em escala mundial. E aquilo foi feito naturalmente, não para atingir uma campanha eleitoral, uma eleição presidencial, eu acho que é muito mais grave. Eu acho que é um pouco assim, para que, é como se dissesse, o Brasil precisa ser devolvido ao seu lugar. O Brasil quer ocupar um lugar que não lhe cabe. Ou seja, no teatro político do mundo, o papel do Brasil não é esse que o Brasil deseja. E nada como atingir o país num evento de visibilidade internacional, como é o caso da Copa. Menino, pode falar, Paulo? Não, pode ir. Bom, ministro, ontem o escritor Paulo Coelho, ele disse uma frase muito forte, disse que o Ronaldo Fenômeno, um dos principais atletas do futebol brasileiro, era um imbecil porque disse que Copa do Mundo não é feita para a construção de hospitais, escolas, escolas e transportes. O que o senhor tem a dizer sobre essa crítica feita ao nosso principal jogador das últimas décadas? O que eu tenho a dizer sobre o Ronaldo é que ele é, não como atleta, mas como pessoa, muito querido, muito respeitado, muito admirado. O Ronaldo é responsável por um feito que quase 100 anos de Copa do Mundo nenhum jogador atingiu. Ele é o maior artilheiro em Copas do Mundo. É o jogador que mais fez gols em Copa do Mundo. É o jogador que deu o título ao seu país em uma final fazendo dois gols. Bastava isso para consagrar o Ronaldo. Além disso, a atitude dele como ser humano, um rapaz humilde, simples. Nunca vi o Ronaldo falar mal de ninguém, nunca vi o Ronaldo se negar, prestar um favor a ninguém. Então, se no futebol você comparar com a literatura, o Ronaldo seria um Machado de Assis, um Graciliano Ramos, um Guimarães Rosa do futebol. É isso que eu tenho a dizer sobre o Ronaldo. E o Paulo Coelho seria o quê no futebol? Não, eu não vou... Aliás, eu não li o comentário do Paulo Coelho. Por essa razão, eu não vou comentar o que ele disse, porque eu não vi. O que eu posso é dar esse testemunho sobre o Ronaldo. O Ronaldo está para o futebol como os grandes da literatura estiveram para as letras no Brasil. Ministro, nessa equipe eu vi um dos representantes do Comitê Popular da Copa. Se chama Danilo Cajazeiras. Vamos ouvir a pergunta que ele fez. Perfeitamente. O comitê questiona não só a elitização do futebol dentro de campo, em que os jogadores cada vez valem mais, as camisas valem mais, mas o que acontece na arquibancada e o que acontece ao redor. Esse futebol está sendo transformado num circo como a Fórmula 1, ou num carnaval elitizado como o que a gente tem hoje no Sambódromo, que o ingresso é muito caro. A pergunta que a gente faz é, a Copa para quem? Para quem que serve essa Copa? Primeiro que a pergunta já traz um preconceito muito pesado contra o circo. Na minha mimimice, eu fui muitas vezes a circo. O circo é uma diversão popular. Claro que tem os circos mais sofisticados, tem o circo de Soleil, mas o circo popular do interior do Brasil, do palhaço, do trapezista, da rumeira, do globo da morte, esse circo não pode ser tratado de forma preconceituosa por alguém que quer ter uma visão crítica da sociedade. Ponto. No capitalismo, a mercantilização, o mercado, vai abraçando tudo. Do cinema, ninguém diz isso. Eu não vou ao cinema porque Hollywood é uma indústria que já foi financiada pela máfia. Não vejo ninguém dizer isso para não ir assistir a um filme. Não vejo. Ah, e o teatro? E os patrocínios? Então, não vou ver mais novela, mas o futebol é alvo dessa exigência. Ou seja, o futebol, de fato, coisa de 30 anos, recebeu uma presença muito grande do patrocínio. Até os anos 80, a televisão nem queria transmitir. Nem os clubes queriam que a televisão transmitisse porque não se pagava o direito de transmissão. O clube achava que a televisão tirava o público do estádio e não queria que a TV transmitisse. O direito de transmissão, ou seja, o direito de imagem, é uma coisa recente. O patrocínio da camisa também. O João Saldanha dizia, ah, vocês viverão um tempo em que as camisas dos clubes, os mantos sagrados serão manchados pelo patrocínio. O João Saldanha viveu para ver isso. Não adianta também ver só uma coisa ruim no patrocínio. O patrocínio ajudou também a melhorar a renda dos atletas, a renda dos jogadores. Muitos chegavam ao fim da vida sem qualquer patrimônio, sem aposentadoria, passando dificuldades com a família. A renda melhorou, e isso é uma coisa boa, a partir do patrocínio. A qualidade também do espetáculo começou a melhorar. Isso é uma coisa boa. Agora, também, o mercado traz os riscos da mercantilização e de transformar isso tudo numa coisa que é simplesmente do consumo. O futebol recebe esses patrocínios. Nós estamos preocupados com o preço dos ingressos. Nós não queremos que se alitize o futebol. E o futebol, como teatro, como cinema, como a diversão, como a cultura, no capitalismo, sofre as injunções de ser parte do sistema. Ministro, tem uma questão aqui do Lucas Chianello, que ele mandou pelo Facebook, que ele faz uma pergunta sobre o seu livro. Ele pergunta que, depois da CPI do futebol, o senhor escreveu um livro com revelações muito surpreendentes, muito importantes e muito profundas sobre futebol, sobre corrupção no futebol e tudo isso. Esse livro chegou a ser censurado, foi proibido. E o que tinha nesse livro? Por que isso aconteceu? Que coisa absurda que foi isso aí, um país que, em tese, a liberdade de expressão é um direito sagrado. O que foi? Não, só para registrar que, sobre o futebol, eu também escrevi mais um livro. Chama-se O Jogo Vermelho, que é um jogo entre o Corinthians e o Palmeiras, em 1945, para arrecadar fundos para o Partido Comunista. É uma história também muito bonita do pós-guerra. Esse livro, que é o relatório da CPI, ele foi censurado. Eu posso dizer que sou um autor censurado. Censurado pela justiça. Foi recolhido, foi proibido. E eu estranhei pelo seguinte. Porque se ali há alguma inverdade, alguma calúnia, alguma difamação, eu deveria ser processado por isso. Mas não sofri nenhum processo. Só não podia abrir a boca, né? Foi censurado. Então, o que não podia era que tinha no livro. O que é para censurar o livro? O livro tem o relatório da CPI. É o relatório da CPI, quer dizer, não é um livro que vai além do relatório da CPI. Tem um livro meio menorzinho, né? É. Ele não investiga mais o que a CPI apurou. Está lá. E, além do mais, ainda, numa coisa assim, mais arbitrária ainda, houve uma decisão do ministro do Supremo, para mandar retirar o relatório da CPI dos anais da Câmara, dos deputados, inclusive da minha página pessoal, quando eu era deputado. Então, isso foi uma brutalidade, foi uma violência. Não teve nenhuma razão, assim, que diz, não, ali há uma série de inverdades, há calunhas, atingiu-se a honra das pessoas. Eu sou muito cuidadoso em relação a isso. Mesmo quando havia tentativa de envolvimento de questões privadas, eu nunca permiti. Só as investigações de interesse público. Ministro, vamos voltar ao assunto das manifestações, porque temos a opinião de um bicampeão mundial, o Cafu. Ele opinou sobre as manifestações que vêm ocorrendo no país e colocou questões que vale a pena que todos reflitam sobre elas. Qualquer coisa que eles vierem fazer contra a seleção brasileira ou contra a Copa, vai acabar afetando em relação à imagem do povo brasileiro. Então, é, tem um pouco de calma, a Copa do Mundo está aí, vai passar, e depois da Copa vamos lutar, sim, pelos nossos direitos. Bem, 100% Vila Irene, né? 100% correto, Cafu. Eu acho que o Brasil vai acolher não apenas um torneio de futebol. É uma festa do futebol. É a maior festa do futebol mundial. É o esporte mais popular, mais universal. Podia ser o futebol, mas um esporte anglo-saxônico, popular em 3, 4 países, como o cricket, o rugby, aquele futebol jogado nos Estados Unidos, futebol americano. Não, mas ele é um esporte universal. Ele é popular na China, no mundo árabe. Agora, ministro, me diga uma coisa, por que que federalizaram essa Copa? Porque o que a gente sabe é que quando houve o sorteio de qual o país, não um sorteio, não, quando foi indicado o nome do Brasil para ser a sede da Copa do Mundo, estavam presentes governadores, políticos de todos os partidos, os governadores brigaram para ter suas sedes nos seus estados, né? Hoje são 12 estados, a maioria dos estados está na mão da oposição, né? Esses estados foram construídos em Minas Gerais, foram construídos no Paraná, no Nordeste, no Norte, enfim. Por que que, de repente, a cobrança toda é em cima do governo federal em estados que foram construídos com dinheiro público nos estados, pelos governos de estado ou pela iniciativa privada? E outra questão, o BNDES emprestou dinheiro para a construção desses estados. Como ele vai cobrar e qual o tempo que eles têm para pagar? Os governadores e a iniciativa privada? É uma agenda, naturalmente, política, né? Quando a Copa foi... Quando o Brasil pretendeu ou concorreu para trazer a Copa do Mundo, os governadores estavam lá. O Aécio participou dessa campanha, o Eduardo Campos participou dessa campanha, o governador Alckmin participou, celebrou, inclusive, festejou quando o Brasil foi anunciado como... sede da Copa do Mundo. Então, foi uma festa nacional quando o Brasil foi escolhido. E é natural que tenha sido assim, porque seria assim em qualquer lugar do mundo. Depois, as injunções políticas e as manifestações do ano passado levaram a que alguns tivessem uma posição de afastamento dessa agenda. Ou seja, a Copa é como se tivesse ficado órfão, ou seja, de pai e de mãe. Ou seja, só ficou mesmo segurando, porque foi ele que mais lutou para trazer a Copa, o presidente e o presidente Lula. E acho que, na verdade, o que eu penso é o seguinte, a agenda contra a Copa ainda é uma parte da agenda contra o Lula. Eu acho que ainda tem muito dessa agenda. Agora, eu acho que é uma coisa também sem consequência, porque as pessoas vão, no fim das contas, por informação ou por paixão pelo futebol, fazer da Copa uma grande celebração e uma grande festa. Como é que vai ser pago? Eu queria só saber isso, Paulo. O BNDES emprestou esse dinheiro. Eu queria saber como é que vai ser pago e em qual prazo. O BNDES emprestou mediante todas as garantias que exige de todos os tomadores. Ou seja, o BNDES, claro que faz juros diferenciados, porque não pratica os juros do mercado, pelo contrário, faz o juros voltado para políticas de desenvolvimento da indústria, dos serviços, inclusive financiando empresas multinacionais. Inclusive tomando, como tomou no passado, calote de uma multinacional, acho que norte-americana, do setor de energia, se deu o calote de um bilhão de reais no BNDES. O empréstimo de 400 milhões de reais, a si mesmo, alguns nem tomaram esse empréstimo, como Brasília ou Paraná, que é um empreendimento privado, pegou menos da metade dos 400 milhões. O do Rio Grande do Sul, internacional, pegou um pouco mais da metade desses 400 milhões. No total, dariam 4 bilhões e 800 milhões nos 12 estádios, mas com a saída do Distrito Federal e a tomada de pouco menos da metade do Paraná e um pouco mais da metade do Rio Grande do Sul, pouco mais de 4 bilhões de uma carteira de créditos de dezenas de bilhões de reais. É uma parte pequena da carteira do BNDES, o que foi concedido para os estádios, mediante todas as garantias. O prazo, eu não sei se são todos iguais, ou seja, se a negociação obedeceu a um prazo único, porque são bancos repassadores diferentes. Aqui, para o Corinthians foi a Caixa, para o Rio Grande do Sul foi o Banrisul, no Paraná foi o fundo garantidor, não é o time de futebol que garante, ou é a construtora, ou é um fundo, ou é um consórcio que garantiram os empréstimos. Muito bem, ministro. Bem, vamos a um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com a nossa entrevista com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelas redes sociais, enviando suas perguntas para o endereço na tela. Lembre de colocar a hashtag Espaço Público, não saia daí. O Espaço Público está de volta e hoje conversa com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Você pode participar da nossa entrevista, enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Antes de continuarmos a nossa entrevista, vamos assistir a um VT, onde justamente fazemos um levantamento dos orçamentos, dos custos, dos 12 estádios em que vão ser jogadas as partidas da Copa. Está muito interessante e vai gerar, com certeza, mais discussão. Dos 12 estádios que foram construídos ou reformados para a Copa do Mundo no Brasil, três dobraram os valores previstos nos projetos iniciais. Os dados são os últimos divulgados oficialmente em outubro de 2013 no Portal da Transparência. O primeiro da lista é o Beira Rio, em Porto Alegre, que teve a maior alta, 130% a mais do que o previsto. Logo depois vem o Mané Garrincha, em Brasília, o mais caro dos estádios da Copa. Os gastos superaram em 100% o valor do projeto inicial. O terceiro é a Arena da Baixada, em Curitiba, com uma elevação de 116%. O Maracanã, no Rio, teve gastos 48%, acima do que foi orçado. O Mineirão, em Belo Horizonte, 52%. As obras da Arena Pantanal de Cuiabá passaram 25% do previsto. A Arena da Amazônia, em Manaus, ficou 21% mais cara do que o projeto inicial. O Itaquerão, em São Paulo, ainda em construção, não tinha previsão de gastos em outubro de 2013, apesar de ser dito que as obras podem ficar acima de R$ 1 bilhão. A Fonte Nova, em Salvador, gastou 16% a mais do que estava previsto. O Castelão, em Fortaleza, 14%. Os dois estádios com menores diferenças entre o valor inicial e o final foram a Arena Pernambuco, em Recife, com 8%, e a Arena das Dunas, em Natal, que até outubro de 2013 não tinha alcançado ainda o valor orçado, mas já se sabe que houve mais gastos depois do fechamento dos dados. No total, o investimento nos 12 estádios até agora chega a R$ 8,5 bilhões. Cada obra teve um modo de financiamento diferente, algumas com parte dos recursos da iniciativa privada, que veio de times de futebol, e de empresas que ficam com a concessão dos estádios, e outras com verbas dos governos municipais e estaduais. O governo federal fez empréstimos através de bancos públicos com juros subsidiados, dinheiro que deve ser devolvido integralmente nos próximos anos. Até agora, os gastos totais da Copa chegam a R$ 25,6 bilhões, incluindo não só a construção dos estádios, mas também obras de infraestrutura, como melhorias nos aeroportos e de mobilidade urbana. O turismo também deve movimentar cerca de R$ 6,7 bilhões durante o evento. Ministro, falamos aí dos estádios, que é um grande debate, o senhor estava explicando, o senhor acompanhou muito, daqui nessa mesa, ninguém conhece tanto estádio como o senhor, pouca gente visitou tanto estádio, embora muita gente fale deles. Explica um pouco esses números aí, que são espantosos, né? Eu vou explicar, Paulo, até porque a matéria, com todo respeito, explica pouco. Tá certo? Apresenta estatística, e estatística você leva quando você quer. Estatística explica qualquer coisa. Então, se alguém come uma galinha e o outro passa fome, estatisticamente você pode dizer que duas pessoas, cada um comeu a metade de uma galinha. Então, isso aí não resolve nada. O caso de Brasília, que é o mais polêmico, porque Brasília, na verdade, fez vários orçamentos, eu não tenho procuração para explicar Brasília, o governo do Distrito Federal já fez isso várias vezes, mas eu conheço e sei, foram vários orçamentos. O orçamento das obras do entorno não foram incluídas no primeiro momento, porque não havia projeto, não tinha sido feita a licitação, e essas obras não tinham como ter os seus valores identificados. O que é que acontece com a mídia, com a imprensa em geral, que muitas vezes está mais interessada em causar escândalo do que em oferecer informação e notícia? Não, o estádio teve um superfaturamento de 50%, de 100%, sem explicar de fato o que aconteceu. No caso do Corinthians, o Corinthians tinha um estádio orçado em 400 milhões de reais, era um estádio para o Corinthians, para os seus jogos. Por que é que esse estádio passou de 400 para mais de 800 milhões de reais? Porque para ser o estádio da abertura da Copa, primeiro ele teve que passar de 40 mil para 60 mil lugares. Ou seja, quase que um novo estádio foi acrescentado ao estádio original. Os estacionamentos, as áreas VIPs, para chefes de Estado, para a imprensa, são 18 mil jornalistas credenciados para cobrir a Copa do Mundo. Claro que os jornalistas vão estar interessados em cobrir, num primeiro momento, o quê? A abertura da Copa. Onde é a abertura da Copa? No estádio do Corinthians. Você tem que ter uma área para a imprensa muito mais ampla do que a área para a imprensa do estádio que o Corinthians ia usar para jogar o Campeonato Paulista, os seus jogos da Copa do Brasil, da Libertadores e assim por diante. Então, você teve um outro estádio, com outro orçamento, com outros custos, como todos os estádios da Copa. O estádio de Natal, a Arena das Dunas, é um estádio para 30 mil pessoas. Está fazendo mais 10 mil lugares em estrutura temporária, arquibancadas temporárias, para poder sediar a Copa do Mundo. As exigências para o estádio da Copa são muito maiores. O Palmeiras está fazendo o mais belo estádio do Brasil, em São Paulo, que não é destinado para a Copa do Mundo, é destinado... Você é palmeirense mesmo, hein? Isso aí foi um site espanhol que elegeu os 10 mais belos estádios do mundo em construção e colocou o do Palmeiras em primeiro lugar. Eu não tenho condições de fazer essa avaliação, estou reproduzindo aqui a avaliação desse site espanhol que fez essa pesquisa. Mas voltando ao preço do estádio, ou seja, é um estádio que também teve o seu custo ampliado, porque no Brasil, na construção civil... Eu lembro, quando o Lula assumiu o governo, em 2003, um saco de cimento custava R$ 11,00. Hoje está custando mais de R$ 20,00. Ou seja, houve, naturalmente, um custo na construção civil. Basta consultar no Brasil o valor dos imóveis e da construção e compará-lo com qualquer lugar do mundo, que o nosso está muito caro. Além disso, a Copa é a única obra que tem no país um ministro do Tribunal de Contas da União para cuidar exclusivamente dela. Tem um que cuida da Copa e outro da Olimpíada. Tem um portal da transparência para a Copa do Mundo no governo federal. Tijolo por tijolo, tudo o que é feito está lá. E o outro dado, dizer que o Brasil está gastando com a Copa R$ 28,00, R$ 29 bilhões, não é verdade. Não estamos gastando... Do que está sendo feito para a Copa, os estrangeiros, as seleções, não vão levar nada. A única coisa que eles podiam levar e não vão levar é a taça. Vai ficar aí. Bater na madeira. Ô, ministro, e falando de tempo e a questão do legado, algumas obras estão claras para a gente. Nos estádios, tudo bem, mas as obras de mobilidade, de estrutura, algumas estão atrasadas e outras não vão ser finalizadas até o Mundial. O que aconteceu? Foi falta de planejamento? Ou você acha que o governo atrasou devido à burocracia? Entendeu? Os governos estaduais, enfim. O porquê do atraso nessas obras, tão perto do Mundial, né? Só para esclarecer uma coisinha, que é uma coisa que muitas pessoas não se deram conta e que é muito importante. Nas 30 mais importantes obras de mobilidade urbana, é uma coisa que eu descobri antes de ontem. Quer dizer, a nossa ignorância é infinita, né? Então, é o seguinte, das 30 obras mais importantes de mobilidade urbana, nenhuma é do governo federal. Tem uma questão aí. Ou seja, são 30 responsabilidades espalhadas por aí. Quer dizer, assim, do ponto de vista político, é interessante apontar o dedo para Brasília. Mas não devia. Porque, nesse caso, é só olhar, está lá o responsável. Quer dizer, isso só prova o seguinte, a dificuldade é meio geral. Porque a crítica tem, né? Então, a crítica tem, é mais fácil você. Mas o eu foi do quê? O eu brindiquei. Por que que houve outros atrasos? Nós não sabemos fazer obra. Sabemos. E sabemos fazer bem. O planejamento, o que foi? Nós fizemos o Maracanã em tempo recorde. Agora nós estamos completando 40 anos da maior hidrelétrica do mundo, que é uma obra da nossa engenharia, a engenharia civil do Brasil. A própria FIFA reconheceu quando viu os estádios. Dizem que esses estádios estão sendo construídos com o que existe de mais avançado na engenharia civil do mundo. É uma engenharia civil capaz de fazer obras muito mais sofisticadas e difíceis do que estádios. Estádios nós sabemos fazer desde o tempo do Maracanã. Fizemos em tempo recorde o Maracanã. Nós agora desaprendemos a fazer estádios. Nós fizemos Itaipu, completou 40 anos. Uma obra sofisticada. Um milagre da engenharia civil do mundo. A maior hidrelétrica do mundo está aí. Há 40 anos os brasileiros sabiam fazer Itaipu. Então, quanto à responsabilidade do governo federal, de fato, por exemplo, São Paulo. A presidente visitou as obras do entorno. Não havia uma obra do governo federal ali. São obras da prefeitura e do governo do estado. Agora, a matriz de responsabilidade são obras do PAC, que o governo federal resolveu antecipar. Eram obras que seriam feitas com copa ou sem copa. O VLT de Cuiabá iria ser construído, segundo o prefeito, Mauro Mendes, nós antecipamos em pelo menos 30 anos o VLT de Cuiabá. E antecipamos por causa da copa. E não é prefeito governista, não é o prefeito de Cuiabá. Aliás, é de oposição ao governo federal. Falou isso para mim. Então, antecipamos em 30 anos. As obras de mobilidade urbana em todas as capitais, quando eu assumi o ministério, em novembro de 2011, a primeira atividade que fiz foi inaugurar um complexo de viadutos em Belo Horizonte, com o governador Anastasia, que levou o nome do vice-presidente José Alencar, ligando vias ao estádio Magalhães Pinto, que é o Mineirão, e à Universidade Federal de Minas Gerais. Desde 2011, que nós inauguramos obras de mobilidade urbana, que não são para a Copa, são obras para a cidade, são obras para a população. O acesso a Ayrton Senna e ao aeroporto de Guarulhos, a ligação da Jacopêssego com a Radial, não são obras para a Copa, são obras para a população. Mas quando a gente entra num projeto, num programa para a Copa, você tem uma promessa ali, você assina uma casa de compromissos com a FIFA. É isso que eu estou querendo dizer para o senhor. E alguns compromissos não foram concluídos com relação à FIFA. Dos compromissos com a FIFA foram concluídos. Firmados com a FIFA, todos. Esses não estavam no caderno de encargos da FIFA. O caderno de encargos da FIFA foi um, com os estádios e algumas obras... Do entorno dos estádios. Do entorno dos estádios, de aeroportos, ou perto do setor hoteleiro. E fora do caderno de encargos da FIFA, o governo federal, com as prefeituras e os governos estaduais, das 12 cidades e dos 12 estados-sede, resolveram construir uma matriz de responsabilidade, antecipando obras do PAC, antecipando algumas obras, o prefeito de Salvador, o prefeito Assemi Neto, depois que assumiu já em 2012, disse, Aldo, você pode incluir na matriz de responsabilidade umas obras da orla de Salvador, porque vai receber o benefício do regime diferenciado de contratação. Eu digo, vou incluir, pode mandar as obras. Mandamos as obras, ele mandou as obras, nós incluímos na matriz de responsabilidade, ele começou e terminou. As obras estarão prontas para a Copa do Mundo. Ministro, eu gostaria de fazer uma comparação aqui, porque a última Copa do Mundo foi na África do Sul, um país com características um pouco parecidas com a do Brasil, ou seja, economicamente e socialmente falando. A África do Sul, que não tem tradição no futebol, fez uma boa Copa do Mundo, e eu gostaria de saber se o senhor sabe qual foi o legado que a África do Sul teve depois da Copa. Eu não fui à África do Sul durante a Copa. Aliás, eu nunca fui a uma Copa do Mundo, sempre vi todas as Copas, desde quando pude ver Copas do Mundo, pela TV, ou quando morava na roça, no interior de Alagoas, duas pelo rádio. Está certo? Pelo rádio. Então, eu não fui. Mas o principal objetivo da África do Sul ao fazer a Copa do Mundo não era construir esse legado que nós estamos construindo no Brasil. Não era. Porque também não tinha recursos para isso. O pessoal disse que o Brasil está gastando mais do que a África do Sul e mais do que a Alemanha. Sabe por quê? A Alemanha não gastou porque não precisava, porque já tinha toda a sua infraestrutura pronta. A África do Sul não gastou porque não podia, porque não tinha os recursos para fazer as obras que nós estamos fazendo. VLT, metrô, viaduto, aeroportos, como esse de Brasília. Esse aqui é de concessão privada. Mas as obras que são da infraestrutura... Mas aí que vem a questão não podia, ministro, mas aí a pessoa fala o Brasil tem condições de fazer, mas por que não tem condições de fazer hospital, escola e transporte que a população está pedindo? Olha, o Brasil, nos últimos... Desde quando a Copa foi aprovada para o Brasil até hoje, de 2007, até hoje o Brasil gastou mais de... Gastou não. Investiu mais de 700 bilhões de reais em educação e saúde. 700 bilhões. O orçamento do Ministério do Esporte não chega a 1% do que é gasto com saúde e educação. A 1%. E olha que nós nunca tivemos tanto dinheiro para o esporte como temos hoje. O esporte nunca teve tantos recursos, tantos investimentos em infraestrutura, em programa Brasil Medalhas, em Bolsa Atleta, como nós temos hoje. E nós não temos nem 1% do que gastamos ou do que investimos em educação e saúde. Não há desvio de um centavo sequer. O que vai para o esporte é muito pouco perto do orçamento do Brasil. Num país que por ano gasta 300 bilhões de reais em juros da dívida pública. 300 bilhões. E mais 300 bilhões em juros do setor privado. Do que se gasta em juros com cartão de crédito, do que as empresas pagam em juros nos bancos, na troca de papéis. Um país que gasta 600 bilhões de juros por ano vai agora dizer o seguinte. O grande problema do Brasil é que nós emprestamos 400 milhões para construir um estádio. Fizemos uma renúncia fiscal de 600 milhões de reais de matéria-prima para construir os estádios. 600 milhões de reais. Nos últimos anos, nós fizemos 27 bilhões de reais para a indústria automobilística. mas a desinformação não permite que você faça o cotejamento desses números e veja que o que o país investiu em obras de mobilidade urbana para a Copa, para beneficiar a realização da Copa e que ficarão para o país, é muito pouco perto do que o país investiu em outros setores. Vou fazer uma pergunta de Angelo Frizo, que veio pelo Facebook, que ele fez a seguinte pergunta. Qual medida pode ser tomada contra tal aspas, grande imprensa, que claramente está em campanha contra a Copa e incentivando protestos em muitas cidades? Não é o caso de antipatriotismo? Ele ainda fala de cancelamento de concessão? Enfim, ministro, ele está revoltado, está indignado, mas ele está colocando uma questão aí que muitas pessoas se colocam também. Como é que o senhor vê isso? Como é que a gente pode falar disso? Olha, uma campanha que se faz, por exemplo, é a campanha contra o número de cidades-sede. Doze cidades-sede. Por que doze cidades? Por que ter tantas séries no Nordeste? Por que Manaus? Por que Cuiabá? Ah, mas isso aí não tem futebol, isso não tem... E as pessoas não se dão o trabalho de examinar a menor estatística. Estava falando para uma rádio no Rio Grande do Sul, disse, mas vai fazer Copa em Cuiabá e o público, qual é? Eu digo, olha, no seu estado teve um jogo do campeonato gaúcho com 14 pagantes. Então, antes de falar de Cuiabá e do Amazonas, no Rio de Janeiro, o glorioso clube de regatas Flamengo, com 40 milhões de torcedores, jogou para 500 e poucos pagantes. Essa é a situação do futebol brasileiro, lamentavelmente, com uma média de público menor do que a Liga Americana, que era amadora até um dia desses. Agora, quando você vai ver o público, esse ano nós tivemos o Flamengo na Libertadores, o Cruzeiro, o Grêmio, o Corinthians na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista. Agora, sabe qual foi o maior público esse ano no Brasil? Foi um jogo entre o Ceará Sporting e o Esporte Clube do Recife pela Copa do Nordeste. Deu mais de 60 mil pessoas no Castelão. Nós temos no Amazonas um clássico tão antigo quanto os mais tradicionais do futebol brasileiro, o centenário Rio Nau. Rio Negro versus o Nacional. O Nacional, no ano passado, eliminou o Curitiba da Copa do Brasil, eliminou a Ponte Preta, foi jogar com o Vasco da Gama. O governador me disse como é que eu vou fazer? O meu estádio só cabe 5 mil pessoas. O Palmeiras foi jogar no Rio Grande do Norte, levaram lá, o estádio não estava pronto, a Arena das Dunas foi jogar no Frasqueirão, que é o estádio do ABC. Não houve uma tragédia pela grande habilidade da Polícia Militar, que conteve a superpopulação dentro do estádio para evitar que houvesse uma tragédia. Agora, a imprensa no Brasil, um amigo meu disse o seguinte, que o Brasil é o único país do mundo onde o governo é censurado pela imprensa. Geralmente, acontece o contrário. No Brasil, o único país do mundo do governo é censurado pela imprensa. ministro, eu queria colocar uma questão antes de terminar esse bloco, que diz respeito à segurança nas obras da Copa. Ocorreram mortes, é um assunto polêmico e tem trabalhadores que realmente, famílias que protestam, que vamos ouvir um vídeo que fala sobre isso, e um trabalhador que pede explicação. E aí, seu ministro, o que você está fazendo com relação às mortes que aconteceram no decorrer das obras da Copa? Está rolando alguma investigação? O que você tem para falar para nós? As obras da Copa foram investigadas pessoalmente pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Eu recebi várias vezes convite do ministro presidente na época, Dallazen, que ia aos estádios, fazia as assembleias, fazia as recomendações em relação à segurança do trabalho. Não há obra mais investigada do ponto de vista da segurança do trabalho do que essas obras. No Rio de Janeiro, o governador me disse um dia, aqui, nesse momento, há a presença de 12 órgãos de controle dentro do Maracanã. Três tribunais de contas, o do município, do Estado e o da União, dois ministérios públicos, o do Estado e o da União, três órgãos ambientais, o do município, do Estado e o da União, duas defensorias públicas, a do Estado e a da União, um instituto de proteção do patrimônio histórico, que também está ali, porque precisa ver se houve ali um dano ao patrimônio histórico. O que mais? A CGU, o Ministério Público do Trabalho, também está lá. E com relação às famílias, as famílias dessas pessoas, as famílias que perderam seus entes queridos nas outras? Quando houve esses acidentes fatais, aqui em Brasília, houve um, no caso do Corinthians, foram dois acidentes, houve também dois em Manaus, um, mais recentemente, em Cuiabá. Qual é a nossa recomendação? Que o Ministério do Trabalho esteja presente, que cuide, em primeiro lugar, da proteção, dos direitos, das garantias legais que a família, naturalmente, tem, ao alcance da lei, e também do cuidado com a própria família, da informação, da assistência, que nós ajudamos a promover. O senhor tem um índice de mortes em obras no Brasil, em grandes obras, que estaria dentro ou não, ou estaria fora desse índice? Há índices de mortes na construção civil maiores do que esses, se você contabilizar pelo número de trabalhadores, e essas empresas são as mais experientes e as mais exigentes em segurança do trabalho. É claro que nada substitui uma vida, nenhuma providência que seja adotada, substitui a vida de trabalhadores, alguns muito jovens, como a que foram perdidas nessas obras. e essa tragédia não tem como justificar, não tem como explicar, a não ser redobrando os cuidados e as exigências para garantir a segurança nas obras da Copa e fora das obras da Copa, nas obras da Constituição Civil e fora da Constituição Civil. Bem, vamos para um breve intervalo, participe do nosso próximo bloco, mandando críticas e perguntas através do Facebook, através do Twitter e pelos endereços que aparecem na tela. Voltamos em instantes com o ministro do Esporte, Aldo Rabelo. Até lá! Agora de volta ao espaço público, vamos ouvir uma pergunta enviada ao ministro Aldo Rebelo pelo secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves do Juruna. Ele questiona a eficiência da comunicação feita pelo governo para esclarecimentos necessários sobre o Mundial. Vamos ouvir. Eu estive participando de manifestações de metalúrgicos, autopeças e montadoras e percebi que a maioria não é contra a Copa, não está nessa. Mas me dá a impressão que nos órgãos de comunicação o governo perde o espaço de comunicação. Por que o governo federal não tem condições de ampliar o seu espaço de diálogo no meio de comunicação com a nossa população? Juruna, querido amigo, eu estive lá na Força Sindical no meu esforço de reportagem para levar informações ao cordial público sobre a Copa. Eu fui lá na Força, fui na CUT, onde eu fui convidado. Eu queria ouvir, eu estava lá. Estava lá. Agora, no Brasil, os meios de comunicação são instituições privadas. Convidam, divulgam aquilo que julgam editorialmente adequado. Eu não posso chegar numa televisão privada, num conglomerado privado, dizer, eu quero que publique isso. Você tem que ir ali, que negociar um artigo. pode nem querer que, na verdade, isso pague grandes anúncios. Aí, tudo bem. Aí, aquela coisa milionária, que faz bem para todo mundo. E deve ter a questão também de que muitos órgãos não têm um evento e isso causou também um mal-estar. Exatamente. Também tem a disputa marcada por isso. Mas também a comunicação privada tem os seus critérios. Eu conversei um dia desse com o presidente de uma associação empresarial, Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas e Equipamentos. Não é a Associação Brasileira dos produtores de agricultura familiar. Gente forte da indústria. Eles produziram um documento certa vez e um jornal rejeitou a publicação do documento porque ia de encontro aos princípios editoriais do grupo. De um grupo empresarial. Então, eu acho que isso também tem um certo peso no Brasil. Ah, mas o governo abandonou a publicidade? Eu acho que o governo poderia ter buscado por meios próprios com verba de publicidade esclarecer mais as pessoas sobre a Copa. Não é fazer propaganda da Copa, é esclarecer. Porque havia uma campanha de desinformação, de manipulação de informação. E o governo poderia ter feito um esforço maior para esclarecer. agora. Por que não fez? Por que não fez? Porque eu creio que subestimou o dano da campanha contra a Copa que alguns setores da mídia realizaram. O governo subestimou. Paulo, posso fazer mais uma questão aqui? É o seguinte, em abril deste ano, o Comitê Olímpico Internacional nomeou o Suíço Gilberto Feliz, para trabalhar junto ao Comitê Organizador do Rio 16. Ele tem a missão de acompanhar obras e ajudar no planejamento para os Jogos Olímpicos. É a primeira vez na história que o COI toma tal atitude. Ministro, qual o motivo das obras das Olimpíadas do Rio 16 estarem atrasadas? E é constrangedor ter alguém acompanhando essas obras? Já tinha uma responsável anterior pelas obras da Copa, só que não ficava permanentemente da Olimpíada, aliás, já havia uma responsabilidade. Aliás, a Olimpíada é uma ação e tem como titular o Comitê Olímpico Internacional e a sua representação no Brasil, que é a Rio 2016. É quem cuida da Olimpíada. O governo federal apoia, ajuda e é responsável por uma parte das obras do Parque Olímpico. A Prefeitura fez uma PPP para fazer a Vila Olímpica, é um empreendimento privado, a Vila Olímpica, que está em plena obra e o Parque Olímpico também está em obra. Uma já começaram, outras estão mais adiantadas, outras estão menos adiantadas e o prefeito Eduardo Paes, o governador do Rio de Janeiro, o Pesão e nós, o Ministério do Esporte, que acompanhamos mais de perto, temos segurança sobre o calendário. É claro que se você examinar o custo do calendário, há alguma coisa em atraso que deveria ficar pronto tipo um ano antes da Olimpíada e não vai ficar pronto um ano antes da Olimpíada, mas vai ficar pronto para a Olimpíada. Então, ministro, assim, faltam dois anos para a Olimpíada, eu vi um estudo que em Londres, dois anos antes, no mesmo cronograma, já tinha mais ou menos 60% das obras concluídas, dois anos antes da Olimpíada de Londres. O Brasil só tem 10%. Eu pergunto para o senhor, como ex-atleta e que feliz para o Brasil hoje estar sediando uma Olimpíada, eu como atleta, ex-atleta, acho que que participou de três. Sei de três Olimpíadas, né, e gosto de deixar bem claro assim, onde eu estou que nunca na minha vida eu poderia imaginar que o Brasil, que eu estaria viva para ver o Brasil seja uma Olimpíada. Então, assim, para quem é atleta, que viveu a magnitude daquele evento, é uma coisa fantástica e a gente sabe que se for bem feita, vai trazer muitos benefícios para o nosso país. Mas eu pergunto para o senhor, faltam dois anos e 10% só das obras. O senhor acha que vamos concluir a tempo tudo que, todo o planejamento que passamos ao COI? Você acha que nesses próximos dois anos nós vamos conseguir concluir o Parque Olímpico, enfim, todas as estruturas necessárias para esses grandes atletas e todo esse aporte turístico que está vindo, o mundo está vindo para o Rio de Janeiro. O senhor acha que nós vamos conseguir fazer isso a tempo? Olha, Leila, a Olimpíada, na verdade, já vai receber o benefício, no caso do Rio de Janeiro, de ter tido a Copa do Mundo antes. Uma parte da obra de infraestrutura urbana que vai servir para a Copa, principalmente no transporte, e que será inaugurada e entregue agora, até o fim de maio, vai servir também para a Olimpíada. O que é a Olimpíada? A Vila Olímpica, ou seja, a residência onde os atletas vão ficar, que é um empreendimento privado que será alugado durante dois ou três meses para os atletas, adaptado, usado pelos atletas e depois devolvido e readaptado para os compradores. É isso que está em discussão. Isso é uma coisa resolvida via PPP. O Parque Olímpico tem três áreas mais ou menos distribuídas. houve área de transferência, de troca, de Jacarepaguá, com uma área em Deodoro, mas isso tudo foi resolvido. O governo federal tem todos os recursos prontos para serem repassados. E o que houve de atraso, na verdade, é o projeto que às vezes não fica pronto. A transferência de uma área para a outra precisava desafetar de riscos de existência em Deodoro, que era uma área de tiro, se tinha algum projeto perdido que ameaçasse fazer varredura, tudo isso foi feito e as obras, se não com a antecedência de Londres, porque eu não lembro do prazo de Londres, eu estive em Londres antes da Olimpíada e vi três meses antes muita coisa em obra ainda, em Londres. O custo da Olimpíada, que também nós precisamos acompanhar de perto e o legado que para o Rio de Janeiro vai ser uma cidade que vai receber um benefício em mobilidade urbana que talvez na história do Rio de Janeiro ela nunca recebeu antes. Eu queria fazer uma pergunta no Facebook que é um internauta que faz uma pergunta que resume bem que existe um tipo de pessimismo que nunca é vencido. internauta faz a seguinte pergunta por que tivemos que esperar uma copa para que tantos investimentos necessários fossem feitos? Porque eu digo assim, 15 minutos atrás não havia investimentos. Agora, quando o senhor esclareceu, a pergunta é por que tivemos que esperar uma copa para que tantos investimentos fossem feitos? Eu acho útil, o internauta expressa um ponto de vista que é de muita gente. é aquela tentativa de estar sempre voltando atrás. Como é que é? Olha, é natural que diante de um evento com a expressão da copa os nossos defeitos, as nossas deficiências, a morbidez do nosso processo civilizatório, como diria o Gilberto Freire, venha à tona. O país seja exposto e não tem problema nenhum. Nós não queremos esconder as nossas deficiências, pelo contrário, nós queremos aproveitar a copa para superá-las. Agora, também, nós não vamos esconder nem omitir as nossas qualidades, as nossas virtudes. Esse país que escritores vão para a feira de livros na Alemanha, esculhambar, degradar, esse país é hoje a sétima economia do mundo. Nós superamos a economia da Inglaterra, nós superamos a economia da Itália. Nós temos a agricultura mais competitiva do planeta. Enquanto a Europa mantém uma agricultura de servidores públicos, tal é o subsídio que tem que dar para aquela turma continuar produzindo tomate, couve-flor, etc. Muito gostoso, mas... Isso. A nossa agricultura sobrevive aqui produzindo proteína barata para a população pobre, carne, frango. Ou seja, nós produzimos aviões, a Boeing resolveu sair do mercado de aviões de médio e pequeno porte porque não aguenta a eficiência da Embraer. Ou seja, um país que tem 16 mil quilômetros de fronteira, sem um palmo reivindicado por nenhum vizinho, são 10 vizinhos ao longo de 16 mil quilômetros. Tem país na Europa que não consegue ter 30 quilômetros de fronteira em paz. Agora, a Bulgária mandou construir um muro de 30 quilômetros para separá-la da Turquia. Essa que é a situação. Os ciganos não têm uma pátria. São tangidos da Romênia, da Hungria, da Tchecolováquia, de Portugal, da França, em todo canto eles são expulsos. Ou seja, o Brasil vive em paz. Tem um caso em Roraima que eu vi, como a linha da fronteira é imaginária, o cidadão construiu uma casa que a cozinha ficou no Brasil e a sala ficou na Venezuela. Alguém concebe isso em outro lugar do mundo. E a casa está lá. Ou seja, não teve nenhuma guerra, nenhum incidente diplomático por causa disso. Ou seja, o nosso país tem essas qualidades, tem essas virtudes, é um país miscigenado, é um país que tem condições de enfrentar o ódio racial, o ódio religioso, o preconceito. Ministro, e acho que... Por outro lado, eu tenho escutado críticas muito severas e duras com relação à segurança, falando até num certo apartheid que está ocorrendo, principalmente no Rio de Janeiro, onde as UPPs estariam tendo um papel muito ruim nesse sentido de separar o pobre dos locais, dos eventos importantes no Rio de Janeiro. Isso realmente está acontecendo? está havendo uma expulsão de pobres para o interior do Rio de Janeiro? Eu não... Para mim, isso é uma novidade. A minha impressão é que as UPPs eram equipamentos voltados para enfrentar a questão do narcotráfico, que dentro do Rio de Janeiro, hoje não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro é um problema muito grave e muito sério. Lamentavelmente, o tráfico de drogas organizou-se como um mercado e desde a pequena comunidade, lá no interior de Alagoas, no interior do Acre, aquelas comunidades no Alto Amazonas, hoje atingidas pelo tráfico de drogas. E acho que é preciso uma ação da polícia para combater esse tipo de problema da sociedade brasileira. o governo investiu muito em segurança, foram 1 bilhão e 900 milhões de reais em equipamentos de segurança. Esse equipamento já está sendo usado para a segurança pública, para a prevenção do crime. E a Copa do Mundo, naturalmente, qual é o risco que o Brasil tem em uma Copa do Mundo? É o crime comum que atinge as pessoas no dia a dia, o assalto, o roubo. Não é o crime em escala como o da Olimpíada de Munique. Vocês sequestraram atletas já dentro da Vila Olímpica, depois levaram, assassinaram esse da Olimpíada de Atlanta, quando também houve um atentado dentro do Parque Olímpico, ou essa ameaça na Olimpíada da Rússia, que um mês antes colocaram bombas lá numa estação de vovô grado com dezenas de mortos. Acho que o Brasil não sofre esse risco de violência, que é a violência do ressentimento étnico, Mas nós estamos preparados também caso haja qualquer tipo de ameaça nesse sentido? Estamos. Eu acho que nós temos forças de segurança capazes e preparadas para enfrentar qualquer situação. Eu queria só retomar um pouco, o senhor falando às vezes, lembra, porque é meu fã do meu país, de Afonso Celso, aquela obra que o Brasil maravilhoso, o seu amor ao Brasil, as declarações que são assim realmente impressionantes, todas as explicações, e o senhor já escreveu textos que eu conheço e tudo isso. Bem, vamos falar um pouco, ouvir uma pergunta que diz respeito a isso, o veterano jornalista esportivo Orlando Duarte colocou uma questão, vamos ouvir. eu vejo o ministro com problemas de estar explicando também a certas pessoas coisas incríveis. O secretário-geral da FIFA disse um dia desse que não se espera encontrar aqui uma Alemanha. Claro, isso aqui é um continente, a Alemanha cabe aqui em vários estados do país. Então, precisa de uma aula de geografia, de história, não só para brasileiros, mas para estrangeiros também. Não deve ser fácil ser ministro do esporte, não é, doutor? Perfeito, querido Orlando Duarte. Eu acho que você me faz lembrar um texto do Nelson Rodrigues sobre uma das copas, falando da seleção brasileira, foi a de 58. Que diz o seguinte, o brasileiro não conhecia o Brasil. O Brasil foi redescoberto. O Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Alves Cabral e foi redescoberto agora pela seleção brasileira. E acho que na Europa também não há uma noção clara do que é um país-continente. Como se você estivesse realizando uma Copa do Mundo, que uma série estivesse em Lisboa, a outra em Moscou, a outra em Madri, a outra em Berlim, a outra em Copenhague, a outra em Londres. Isso, se as distâncias não forem maiores de Berlim a Moscou, eu acho que nós temos mil quilômetros de distância. É como daqui para Brasília ou daqui para Porto Alegre. Agora, de Porto Alegre a Manaus, eu não sei se tem uma distância europeia tirando a Rússia dessa dimensão. A Alemanha fez a Copa do Mundo em 12 sedes. Ninguém contesta. Será que a Alemanha tem direito e nós teríamos a obrigação de excluir uma parte do Brasil? Porque se for para fazer a Copa do Mundo mesmo, nós faríamos em São Paulo. Bastava São Paulo. A gente fazia a Copa do Mundo em São Paulo. Tem estádio, tem tudo? Tem gente, tem tudo. 40 milhões de habitantes. Tem infraestrutura, tem aeroporto, você tem o aeroporto em Rio Preto, você tem agora um internacional em Bauru, você tem em Campinas, você tem em Viracopos, você tem São José dos Campos, um aeroporto militar, você tem Presidente Prudente, você faria a Copa do Mundo. Agora, nós queríamos fazer a Copa do Mundo não em um Estado, nós queríamos fazer a Copa do Mundo no Brasil inteiro. Nós não tínhamos por que excluir a Amazônia, dois terços do território brasileiro, você vai excluir num momento de festa. Aquilo faz parte da civilização brasileira, com a sua cultura, com a sua história, com a sua culinária. Só quem nunca comeu um pato no Tucupi pode desprezar a Amazônia. Afonso Céu, olha, vamos ouvir agora uma pergunta enviada pelo jornalista esportivo Jukatfuri. Ministro Aldo Rebello, o futuro presidente da CBF, Marco Polo de Onero, atual presidente da Federação Paulista de Futebol, e que segundo consta, contam seus colegas de faculdade de Direito do Mackenzie, aqui em São Paulo, quando o estudante foi membro do CCC, o famoso Comando de Caça aos Comunistas, disse outro dia que o senhor é um comunista alucinado. O senhor diria que Marco Polo de Onero continua a ser um fascistóide incorrigível? Olha, o que eu não entendi qual o sentido do alucinado. O alucinado para fazer coisas boas pelo Brasil, eu não tomo como uma censura. eu alimento desde a minha terra, juventude, que já vai longe, é um profundo amor pelo meu país, combinado com um profundo amor pela democracia. Eu acho que o Brasil será grande e forte sendo um país democrático, justo, humano. e há quem discorde disso, quem defenda ou tenha defendido outras convicções. Eu não tenho nenhum reparo a fazer a minha trajetória, as minhas convicções, as minhas crenças, mesmo aquelas que em alguns aspectos foram derrotadas, como aconteceu no caso da União Soviética, mas isso faz parte da vida. E na China, se você vê um pouco derrotado, esse laço comunista, capitalista, melhor dizendo, a China quase virando um país capitalista, em algum sentido, se você vê alguma derrota, como é que você vê isso? Aí há controvérsia, não é, Paulo? Porque é o seguinte, se a China de fato estivesse tornando um país capitalista, a derrota do socialismo é muito maior do que a que eu imaginei com o fim da União Soviética, porque o capitalismo estaria dando certo no país que mais cresce no mundo, no país que mais retira gente da pobreza no mundo, no país que mais investe, que mais tem progresso científico e tecnológico no mundo, que já passou os Estados Unidos em economia, em registro de patentes, o Brasil que tem uma agricultura pungente, registra metade das patentes agrícolas da China. Então, se o capitalismo estivesse sendo construído na China, de fato, o capitalismo tem muito a celebrar. Agora, se o que estiver sendo construído na China não for o capitalismo, tá certo? For um socialismo com concessões ao capitalismo, então o capitalismo precisa se cuidar. Vamos dar um brinque aqui, lembrando que a sua participação é muito importante para nós, envie dúvidas e opiniões para o nosso Twitter e Facebook que aparecem nessa tela. Daqui a pouco voltamos para o último bloco do nosso programa com o ministro Aldo Rebello. Não saia daí! Nós guardamos para o último bloco do programa Espaço Público o depoimento de duas estrelas do nosso futebol, dois craques que todos nós adoramos e respeitamos. Zico e Júnior vão falar sobre a Copa no Brasil e repare, opiniões diferentes. A gente viu só a preocupação com a Copa do Mundo e não com o que vai acontecer depois, com o legado que possa ser deixado. Eu acho que o Brasil poderia ter usado o futebol para melhorar uma série de coisas que todos os países que realizaram a Copa do Mundo fizeram. mas eu continuo otimista em relação ao que vai acontecer, acho que vai ser sucesso, principalmente pela forma como o brasileiro tem visto. Eu tenho um girado país todo, estive na Copa das Confederações, praticamente já fui a sete estádios novos com todos aqueles problemas que a gente sabe que aconteceram também em outros lugares. Isso, é óbvio isso que o Júnior está falando, porque as pessoas precisam entender que o legado de um evento como a Copa ou como a Olimpíada tem um que é material, infraestrutura. Do esporte, nós estamos fazendo, estamos cobrindo cinco mil quadras nas escolas públicas. construindo cinco mil quadras em escolas públicas, construindo 285 centros de iniciação ao esporte. São equipamentos sofisticados, com piso oficial, com mini pista de atletismo, você pode praticar até 13 esportes de alto rendimento nesses equipamentos, pode atender até 3 mil pessoas por semana, 285 em várias cidades nas áreas mais pobres do país. Ministro, a questão é a seguinte, o Brasil tem um problema sério de turismo sexual. Eu queria saber quais as medidas o Ministério tomou, junto com os governos, para impedir o turismo sexual e também para reprimir a exploração de crianças e adolescentes durante a Copa. Florestan, vamos aqui dizer a verdade, o mundo tem um problema de turismo sexual, certo? Quem foi a Londres na Olimpíada, via nos bairros, nos restaurantes mais cotados de Londres, as moças passeando, desfilando nas calçadas, deixando seus recados nos telefones públicos, nas portas dos restaurantes, quem já foi a Amsterdã e passou por aquela famosa avenida onde as moças estão dentro daquelas vitrines, ou seja, não é um problema só do Brasil, certo? O Brasil tem parte daquilo que é um problema do mundo inteiro. Quanto ao abuso de crianças, que também não é um problema só do Brasil, de vez em quando as polícias do mundo inteiro desarticulam redes de exploração, até por internet sexual de crianças, o Brasil tem um programa consistente de orientação da Polícia Federal, das polícias civis e uma atuação forte, não apenas por causa da Copa, mas como um programa permanente de prevenção e de proteção às crianças e adolescentes no Brasil. Ministro, tem uma pergunta que o senhor respondeu parcialmente, mas eu acho que é uma pergunta que encerra talvez a pergunta de muitas pessoas e que talvez seja bom explicar um pouco mais nesse pouco tempo que nos resta. Samuel Barroso pergunta, por que a Copa do Mundo no Brasil é a mais cara das últimas três Copas? O senhor até respondeu um pouco, mas eu acho que é bom o senhor... Respondi dizendo o seguinte, se a Alemanha gastou menos é porque não precisou gastar porque já tinha toda a sua infraestrutura pronta, aeroportuária, alguns estádios foram reformados, mas outros já existiam, vias de acesso, não havia obra para fazer nas cidades sede da Copa na Alemanha. Na África do Sul o gasto foi menor porque não havia recurso para fazer o investimento que o Brasil já estava fazendo no PAC e precisou fazer nos aeroportos, por exemplo, um aeroporto que recebe dois milhões de passageiros em 2013 e 16 milhões em 2013 como Brasília, você tinha que fazer obras e investimentos independentemente de ter Copa. Quanto aos estádios, os estudos provam que dividindo o número, o custo do estádio pelo número de assentos, o preço dos estádios do Brasil está abaixo da média mundial. É esse um dos parâmetros para avaliar esses custos. Bom, acho que agora você tem que fazer a última pergunta porque você é a única mulher da mesa. Não, na verdade é essa preocupação da semana, a semana de muitas manifestações e tudo, então está chegando o mundial, nós estamos preparados, então a expectativa do governo, eu tenho uma preocupação de que essas manifestações aumentem, mas ao mesmo tempo eu sei que esse é o país do futebol, né, ministro? O espírito da Copa entre nos nossos corações, enfim, e que tomara que não aconteça nada sério, mas, a nossa segurança, nós estamos preparados para essas questões das manifestações, caso elas aumentem? Estamos. Nossas polícias militares são instituições centenárias, a de São Paulo participou até da guerra do Paraguai, então são instituições muito experientes. O exército, as forças armadas também tem grande experiência, não vai acontecer aqui, como aconteceu na Inglaterra, que a segurança privada há um mês disse que não tinha condições de garantir o contrato e o governo inglês teve que mandar tropas do Afeganistão para a porta da Vila Olímpica para garantir a segurança. Nós fizemos um trabalho de integração, de criação de centros de comando e controle, nós vamos garantir. Você me disse uma vez, uma coisa que era importante eu falo assim, a nossa grande segurança é o apoio do povo, é o amor ao futebol, porque isso é a grande segurança. Eu falei a questão do espelho, né? Eu acho que aí são 600 mil turistas, agora nós já estamos trabalhando com 850 mil, porque nós sabemos pela procura de vistos nas embaixadas que muita gente está vindo, não é porque comprou ingresso, é porque quer viver esse ambiente, quer viver esse clima, quer viver, por exemplo, muitos ingleses que não compraram ingressos estão comprando passagens quando viram que ia ter vaga nos hotéis, porque vai, mas vai para Manaus, vou para Manaus. Fazer o quê? Vou ficar lá com a seleção inglesa, eu não vou para o estádio, mas eu quero estar na cidade para eles sentirem a nossa presença. Legal. Bem, nosso tempo está encerrando, infelizmente, tivemos uma conversa muito boa com o ministro Aldo Rebelo, e eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui, desde já convido para um novo encontro na próxima terça-feira, às 10 da noite, com um convidado que reflete o nosso pluralismo e que é surpreendente. Vamos ouvir o veterano político Paulo Maluf. O que é isso? O que é isso? Música Música Música